E essa maravilhosa já tá aqui com a gente, mas antes de eu dar um bom dia pra ela, eu quero dar um bom dia pro meu amigo, Silas Freire, maravilhoso, grande apresentador. Você sabe que eu sou fã dele, né, Carla? Tá em casa assistindo. Bom dia pra todos vocês que estão aí em casa. Silas, eu tô amando a sua coluna. Inclusive ele que está agora compartilhando a coluna no encarando.com, que todo dia é uma polêmica e furo de informação. Não, ele tem muitas fontes, na verdade, né? Furo de informação. Então, eu, por exemplo, fico super informada com a coluna do Silas, porque todo dia ele me manda, né? E são, assim, notícias que ninguém tem. Exclusivas. Exclusivas, né? Silas, beijo. Nesse momento ele deve estar compartilhando e nos assistindo, no celular e na TV. É, né? Beijão pra esse super paisão, super marido, grande amigo e grande apresentador de TV também, que é o nosso querido Silas Carita. Mas, olha, o que a gente tem recebido de mensagem ao longo desse tempo, desde que você começou a vir pra cá pra ficar comigo, que a gente começou a estabelecer essa relação dentro da minha volta pro programa. É tão gostoso isso, sabe? Porque eu acho que não tem coisa melhor do que a gente ser querida, ser amada, saber que o que a gente tá fazendo, quem tá do outro lado tá gostando. Exatamente. E eu sinto também essa energia positiva pra você, de vocês que estão aí em casa, né, Carlinha? A gente recebe mensagens, a gente recebe esse carinho através mesmo do dia a dia, quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai ao shopping, né? Na própria rede social, que a gente tem muitos amigos e amigas na rede social, né, Carita? Exatamente. Aliás, sentiram sua falta no dia que eu vim, mas eu fui muito bem recebida pela Mônica, que é maravilhosa também. A gente tem um time aqui na Rede Meio Norte, né, Carita? Mulheres incríveis, né? Mulheres que não se competem. Não, aqui não tem essa coisa de competição, não, né? Aqui a gente se respeita, a melhor coisa que a gente faz é respeitar uns aos outros e a gente tem que levar isso pra vida da gente. Agora, Carita, pediram pra você trazer esse tema ou foi que me disseram, que me mandaram mensagens? Também. E aí eu tive a sorte de conhecer a Aldeniza na minha rede social, né? E que faz esse trabalho incrível, que é o trabalho chamado macramê, que aliás, a gente usou macramê na nossa época. Eu amo macramê, amo. Você lembra do... Eu amo macramê, amo. Aquela pulseirinha hippie. Eu tenho, você sabe que eu tenho pulseira de macramê na minha casa, hippie, aquela hippie. Mas às vezes você tá em casa e não tem nem ideia de que essa pulseirinha com os nós entrelaçados é macramê. Mas a gente vai ver com ela agora na matéria que ela fez. Bora ver. Hoje nós vamos falar do macramê, a arte dos nós que virou tendência contemporânea. Em 2020, por causa da pandemia, muita gente se arriscou no artesanato e aprendeu macramê pra relaxar e desenvolver novas habilidades. Foi o caso da Aldenira, que hoje, usando as mãos e barbante, cria peças de tecelagem únicas. Se você é ligado na arte manual, com certeza já ouviu falar no macramê. Uma técnica que precisa das mãos e de linha. Linha, apenas linha, tesoura, imaginação e criatividade. Vamos mostrar o trabalho? Vamos, vamos sim. A infinidade de produtos que você pode fazer com essa técnica. Aqui, por exemplo, é? Porta aquecida, porta panela, né? Pra você colocar a panela. Olha que charmoso. Aqui também você pode fazer com essa técnica do macramê? Porta guardanapos. Porta guardanapos. Aqui o descanso de? Xícaras. Xícaras e copos. Aqui a gente tem jogo americano. Olha que lindo. O jogo americano. Tudo com essa técnica do macramê. Suplar. Além disso, você pode também fazer vestimentas, não é isso? Roupas, saídas de banho, bolsas, prendedoras de costina. Uma infinidade de coisas. Não tem limite. Com este método, o artesão vai criando nós, tranças, franjas e formas geométricas com amarração, fazendo com que cada peça tenha características ímpares. Esse aqui é um trilho. Aqui é um trilho de mesa. Olha que lindo esse trilho. Todos esses objetos com a técnica do macramê. Feitos à mão. Feitos à mão. Unicamente. Com linha. Com linha. Tesoura. E fita métrica. Apenas isso. E as mãos. E as mãos. Quanto tempo você levou para aprender essa técnica? Em seis meses. Seis meses? Seis meses. Durante aquele período de isolamento. Durante aquele período de isolamento. Você foi se aperfeiçoando, né? Fiz alguns cursos e aí deu tudo certo. Ó, utilizando palha. Eu gosto muito de utilizar. Uma técnica da palha e do macramê também. Bom, agora é só você se inspirar no trabalho da Aldenira. E pode também acrescentar miçangas, pedrarias. Tornar o seu macramê ainda mais sofisticado, né? Sim, sim. Utilizar o macramê, a sofisticação dele vai ser de acordo com o material que você vai utilizar. Se você gosta dele mais rústico, utilize fibras naturais, cordão de algodão. Se você quer uma coisa mais sofisticada, pode utilizar cordão São Francisco, que tem um brilho. Aí é a imaginação. A técnica é a mesma. A técnica é a mesma. Fantástico. Nossa, cara, tá que lindo, né? Um beijo pra Aldenira. Beijo, Aldenira. Amei seu trabalho. Agora nos assistindo, que é uma artista de mão cheia, uma artesã, que também se redescobriu, se descobriu na pandemia também, Carlinha. Quantas histórias, né, de pessoas que se descobriram na pandemia. Gente, olha que coisa linda isso aqui. E que tem uma filha Malu, que é a maior fã da mãe. Ah, mas é bom. Maluzinha, beijo, minha filha. Beijo, Malu. Você tem que ser fã da sua mãe mesmo, viu? A gente tem que ser... Eu também sou fã da minha mãe. Beijo pra ela. Te amo, mãe. Tem sim, tem sim. Tem que ser fã, tem que torcer, tem que propagar, porque realmente o trabalho é muito bonito. Faz a diferença, né? Ó, pra você que quer saber mais informações também, a Carita tá vendo aí na tela o Instagram dela? Então, você pode entrar em contato com a Carita no Instagram, deixar a sua mensagem aí pra ela, porque ela ama receber a participação de vocês, né, Carita? Mandar o trabalho. Mandar a sua arte, pra inspirar outras pessoas também. Então, eu acho bem bacana. Aqui, a gente trouxe as peças da demacramê.pi, que é da Aldeniza, né? E aí, eu trouxe só pra você ver de pertinho como é lindo o trabalho dela. Lindo demais, lindo. E olha como a mesa fica linda, né? A gente mostrou na matéria. Fica bonita. Eu trouxe, porque eu sou louca por mesa posta, então eu trouxe, né, esse jogo americano. E aí, tem aqui, ó, o anel de guardanapo. Mas tem, você pode fazer macramê, você pode fazer biquínis, você pode fazer roupas, você pode fazer estofados, almofadas. Não tem limite pro macramê. Não tem, não tem. O que você pode fazer é usar a sua criatividade. E ela usa de uma forma, assim, muito perfeita, né, Carita? Porque se a gente for parar pra pensar... Ela é muito detalhista. Ela é muito detalhista. E olha só, a questão da composição das cores também. Essa arte que ela fez, ela se inspirou na chita, né, no tecido chita. Até a gente tá no período de São João, né, inclusive. Exatamente. Apesar de ser uma peça atemporal... Atemporal. Atemporal, mas você pode estar usando aí, colocando outras composições que podem casar com essa temática. E agora, inclusive, por exemplo, tem muita gente que faz aniversário nesse período de São João, faz uma mesa posta. As pessoas cada vez estão mais intimistas. Sábado eu vou fazer a minha. Você vai fazer a sua. Vou fazer o meu São João intimista. Muito bem. O São João intimista que é com a família, que você reúne ali toda a família e tal. E aí você quer fazer uma coisa diferente. Você pega assim, faz uma composição de mesa posta com esse macramê. Fica uma mesa linda, dá um resultado incrível, né, Carita? Dá sim, dá sim. Ó, esse aqui também é um suporte que você pode usar na planta. Ela até mostrou fazendo como é rápido, já que ela já tem a técnica. Ai, eu amei. Aí coloca a planta, é? É. Ó, perfeito. Ó, você pode colocar uma planta, pode ser um utilitário, qualquer outra coisa que você pode colocar aqui nesse cachepô. Ah, eu colocaria um cachepô. Eu colocaria lá no meu pé de manga, na minha casa. Colocaria a planta, aquela que desse qual o nome? A jiboia. A jiboia. Linda, né? Linda. Linda, eu tenho uma jiboia que minha mãe me deu e tá lá, então fica super bonito, ó, bota o aqui no pé, né? E ela cresce super rápido, né? Coloca a jiboia e coloca... Gente, fica um efeito tão lindo isso aqui, né? Fica muito, muito, muito lindo. Então não tem limite pro macramê, né? Você pode começar a pesquisar sobre essa arte milenar, você pode começar a fazer, né? E começar a ganhar dinheiro com essa arte. Maravilha. Foi o que fez a macramê. Arrasou. Tá aí na tela pra você. Obrigada, cara, até a próxima semana, tá? Um beijo, gente, um beijo. E aguardo a mensagem e a sugestão de pauta de vocês também. É isso aí. E esse foi o quadro Casa e Decoração.